Alô, tô no Nubá Não tem saideira, traz cachaça pra minha mesa Puxa, safadão, puxa, menino Eu vim da paz Faz uma semana e eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagens, você visualiza E você não responde E se quer machucar, machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, tô no Nubá Puxa uma moda Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Alô, tô no Nubá Para que puxe uma moda Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Faz uma semana e eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagens Te mando mensagens, você visualiza E você não responde E se quer machucar, machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, tô no Nubá Puxa uma moda Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Alô, tô no Nubá Para que puxe uma moda Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Puxa safadã Valeu, paizinho! Essa é uma história real Hashtag fica a dica Levindo uma paz Oh paizinho Pensando bem Vocês se merecem Mas a sua história não vai acabar bem Pois aqui se faz, aqui se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga, de uma amiga E já agora eu vou ligar pra ela Da notícia que ela tanto espera Que ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo Baby, alô Oi, nego! Tudo bem contigo? Tudo bem! Cheguei pra perguntar Se foi divertido Divertido? Me traí Eu nunca te traí Cala a boca, pois estava aqui Quando ele se me falou da lanche E eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Mas onde que eu errei Sua ingrata Como a culpa é minha Explica, explica agora Como a culpa é minha Pensando bem Vocês se merecem Mas a sua história não vai acabar bem Pois aqui se faz, aqui se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga, de uma amiga E já agora eu vou ligar pra ela Da notícia que ela tanto espera Que ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo Baby, alô Oi, nego! Tudo bem contigo? Tudo bem! Só liguei pra perguntar Se foi divertido Divertido? Me traí Eu nunca te traí Cala a boca, pois estava aqui Quando ele sim Me falou da lanche E ri E eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Mas onde que eu errei Sua ingrata Como a culpa é minha Explica, explica agora Como a culpa é minha Explica, explica agora E aí, galera Deve um novagem do Boizinho Tô aqui com o M10 O clipe foi um sucesso Graças a Deus E eu peço a vocês Dê um like Comentem Compartilhem aí No suamusica.com Vai ser o fluxo dos fluxos Vem mais clipe novo aí Puxa, M10 Se inscrevam, meu filho Se inscrevam Gravando Oi, amor Oi, amor Oi, amor Gravando Oi, amor Tô os presentes pra você Olha pra ela Eu esqueci, velho Oi, esqueci Não, velho Tem que levar ela na calcinha Na mão Já Ó Aí você dá um cheiro No cangote dela Ela olha pra você Agora é Espera aí, câmera Rodando Luz ok, pai Ok Gravando Vai, dá um cheiro nela Senta de lado também Entendeu Pau, meu filho Pau, acabou Foi Meu amigo pirata O CD O maior do CD O Léo Gravações Rodrigo Dal Londres Tamo junto Meu velho Vocês de lá e eu de cá Olhando o mesmo céu Que distância cruel Assisto o tempo passar Tento me dispersar Olhando o celular Olhando o celular Metade do meu coração Só quer te ver de novo E a outra só pensa em você Não tem nenhum espaço Pra eu amar alguém de novo Em mim só existe você E nessas horas Meu sorriso é passageiro É aí que eu percebo A falta que me faz você E nessas horas Eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você De você Metade do meu coração Só quer te ver de novo E a outra só pensa em você Não tem nenhum espaço Pra eu amar alguém de novo Em mim só existe você E nessas horas Meu sorriso é passageiro É aí que eu percebo A falta que me faz você E nessas horas Meu sorriso é passageiro É aí que eu percebo Só preciso de você De você Cegos CDs, Vitor Ré Gosta, Vitor Ré Gravações Puxa Novo sucesso do Baizinho Coração blindado Puxa Eu que não bebi Agora tô bebendo Eu que não sofri Agora tô sofrendo Ligando pra me ar Pra me atender Querendo voltar E ela não tá me querendo Logo eu que tenho o coração blindado Logo eu que não me apego a ninguém De repente tudo vai por água abaixo Olha eu sofrendo por um outro alguém Que não me dá valor Que não quer me amar Que julia de mim Que só sabe me pisar Mas tudo isso é bom É bom pra saber Que eu não deveria confiar em você Olha como eu tô agora Só o pó da rabiola E só vou parar Se o dono não vai me suçar Eu que não bebi Agora tô bebendo Eu que não sofri Agora tô sofrendo Ligando pra ela E ela não tá me atendendo Querendo voltar E ela não tá me querendo Eu que não bebi Agora tô bebendo Eu que não sofri Agora tô sofrendo Ligando pra ela E ela não tá me atendendo Ligando pra ela E ela não tá me querendo Vem pro fluxo Minha amiga Marília Vem do almoço Puxa M10 Nem que o novice O boizinho Logo eu que tenho o coração blindado Logo eu que não me apego a ninguém De repente tudo vai por água abaixo Olha eu sorprendo por um outro alguém Que não me dá valor Que não quer me amar Que há de mim Que só sabe me pisar Mas tudo isso é bom É bom pra saber E a confiar em você Olha como eu tô agora Só o pó da rabiola E só vou parar Se o pó não tu vai me expulsar Eu que não bebi Agora tô bebendo Eu que não sofri Agora tô sofrendo Ligando pra ele E ele não tá me atendendo Querendo voltar E ele não tá me querendo Eu que não bebi Agora tô bebendo Eu que não sofri Agora tô sofrendo Ligando pra ele E ele não tá me atendendo Querendo voltar E ele não tá me querendo Alô, tono do bar Capricho que hoje eu não tô só Tempio Novaes É o nome dele Alô, tono do bar Puxa uma monta Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira As cachaça pra minha mesa Puxa safadão Puxa safadão Puxa safadão Puxa menino Reviu a paz Faz uma semana E eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagens Você visualiza E você não responde E se quer machucar Machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô, tono do bar Puxa uma monta Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Alô, tono do bar Para que puxa uma monta Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Puxa safadão Puxa safadão E deitinho na paz E essa vai tocar em todos os bairros do Brasil Faz uma semana E eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagens Você visualiza E você não responde E se quer machucar Machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô, tono do bar Puxa uma monta Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Alô, tono do bar Para que puxa uma monta Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Puxa safadão Valeu, paizinho! E desce mais uma cerveja Essa é uma história real Hashtag fica a dica Depim do Novax Oh, paizinho! Pensando bem Vocês se merecem Mas a sua história Não vai acabar bem Pois aqui se faz Aqui se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga De uma amiga E já agora eu vou ligar pra ela Da notícia Que ela tanto espera Que ela tá livre Como um passarinho Para poder ficar contigo Baby, alô! Oi, nego! Tudo bem contigo? Tudo bem! Cheguei pra perguntar Se foi divertido Divertido? Eu nunca te traí Eu nunca te traí Cala a boca Pois estava aqui Quando ele sim Me falou da lanche E eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Mas onde que eu errei Sua ingrata Como a culpa é minha Explica, explica agora Como a culpa é minha Pensando bem Vocês se merecem Mas a sua história Não vai acabar bem Pois aqui se faz Aqui se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga De uma amiga Já agora eu vou ligar pra ela Dá a notícia Que ela tanto espera Que ela tá livre Como um passarinho Para poder ficar contigo Baby, alô! Oi, nego! Tudo bem contigo? Tudo bem! Só liguei pra perguntar Se foi divertido Divertido? Eu nunca te traí Eu nunca te traí Cala a boca Pois estava aqui Quando ele sim Me falou da lanche Erri E eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Mas onde que eu errei Sua ingrata Como a culpa é minha Explica, explica agora Como a culpa é minha Explica, explica agora Galera, teve uma voz do boyzinho Tô aqui com o M10 O clipe foi um sucesso Graças a Deus E eu peço a vocês Dê um like Comentem Compartilhem aí Nosuamusica.com Vai ser o fluxo dos fluxos Vem mais clipe novo aí Puxa, M10 Se inscrevam, meu filho Se inscrevam Gravando Gravando O que é agora? Oi, amor Oi, amor Oi, amor Oi, amor Oi, amor Oi, amor Gravando Aí eu falo que é doido Oi, amor Tô com os presentes pra você Olha pra ela Eu esqueci, velho Você se merece Oi, esqueci de não, velho Tem que levar uma calcinha na mão Gravando Aí você dá um cheiro no cangote dela Ela olha pra você Agora é Espera aí, câmera Rodando Luz ok, pai? Ok Gravando Vai, dá um cheiro nela Senta de lado também, entendeu? Pau, meu filho Pau, acabou Foi Vocês de lá e eu de cá Olhando o mesmo céu Que distância cruel Assisto o tempo passar Tento me dispersar Olhando o celular Metade do meu coração Só quer te ver de novo E a outra só pensa em você Não tem nenhum espaço Pra eu amar alguém de novo Em mim só existe você E nessas horas Meu sorriso é passageiro É aí que eu percebo A falta que me faz você E nessas horas Eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você De você Metade do meu coração Só quer te ver de novo E a outra só pensa em você Não tem nenhum espaço Pra eu amar alguém de novo Em mim só existe você Em mim só existe você Pra eu me sentir inteiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você De você Novo sucesso do baizinho Coração blindado Puxa-me 10 Eu que não bebi Agora tô bebendo Eu que não sofri Agora tô sofrendo Ligando pra ela E ela não tá me atendendo Querendo voltar E ela não tá me querendo Deve-me uma paz Uma paz Logo eu que tenho Coração blindado Logo eu que não me apego A ninguém De repente tudo vai Por água abaixo Olha eu sofrendo Por outro alguém Que não me dá valor Que não quer me amar Que julia de mim Que só sabe me pisar Mas tudo isso é bom É bom pra saber Que eu não deveria Confiar em você Olha como eu tô agora Só o pó da rabiola E só vou parar Sem tudo no duvo pra me esfustar Eu que não bebi Agora tô bebendo Eu que não sofri Agora tô sofrendo Ligando pra ela E ela não tá me atendendo Querendo voltar E ela não tá me querendo Eu que não bebi Agora tô bebendo Eu que não sofri, agora tô sofrendo Ligando pra ela e ela não tá me atendendo Ligando pra ela e ela não tá me querendo Vem pro Flute, minha amiga Marília Pertão, moça Puxa, M10, Neido Novaes, o boizinho Logo eu que tenho o coração blindado Logo eu que não me apego a ninguém De repente tudo vai por água abaixo Olha, eu sorprendo por um outro alguém Que não me dá valor, que não quer me amar Um dia de mim que só sabe me pisar Mas tudo isso é bom, é bom pra saber E a confiar em você Olha como eu tô agora, só o pó da rabiola E só vou parar, se o dono tu vai me expulsar Eu que não bebi, agora tô bebendo Eu que não sofri, agora tô sofrendo Ligando pra ele e ele não tá me atendendo Querendo voltar e ele não tá me querendo Eu que não bebi, agora tô bebendo Eu que não sofri, agora tô sofrendo Ligando pra ele e ele não tá me atendendo Querendo voltar e ele não tá me querendo Alô, tô no tubar Capricho que hoje eu não tô só Tempio Novaes, é o nome dele Alô, tô no tubar Puxa uma monta Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Puxa safadão, puxa menino Eu vim da paz Faz uma semana e eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagens, você visualiza E você não responde E se quer machucar, machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, tô no tubar Puxa uma monta Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra minha mesa Alô, tô no tubar Para que puxa uma monta Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Faz uma semana e eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagens, você visualiza E você não responde E se quer machucar, machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, tô no tubar Puxa uma monta Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra minha mesa Alô, tô no tubar Para que puxa uma monta Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Puxa, safadã Valeu, vai sim! Essa é uma história real Hashtag fica a dica Depim do Novax Poxa, vai sim! Pensando bem, vocês se merecem Mas a sua história não vai acabar bem Pois aqui se faz, aqui se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga, de uma amiga E já agora eu vou ligar pra ela Da notícia que ela tanto espera Que ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo Baby, alô Oi, nego! Tudo bem contigo? Tudo bem! Cheguei pra perguntar Se foi divertido Divertido? Me traí Eu nunca te traí Cala a boca, pois estava aqui Quando ele sim Me falou da lanche e rir E eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Mas onde que eu errei Sua ingrata Como a culpa é minha Explica, explica agora Como a culpa é minha Pensando bem, vocês se merecem Mas não sou uma história Não vai acabar bem Pois aqui se faz, aqui se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga, de uma amiga Já agora eu vou ligar pra ela Da notícia que ela tanto espera Que ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo Para poder ficar contigo Baby, alô Oi, nego! Tudo bem contigo? Tudo bem! Só liguei pra perguntar Se foi divertido Divertido? Eu nunca te traí Eu nunca te traí Cala a boca, pois estava aqui Quando ele sim Me falou da lanche e rir E eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Mas onde que eu errei Sua ingrata Como a culpa é minha Explica, explica agora Como a culpa é minha Explica, explica agora Oi, amor Oi, amor Oi, amor Oi, amor Oi, cara Gravando Aí eu falo pra ele Oi, amor Tô um prazer pra você Olha pra essa gente Eu esqueci, velho Eu esqueci, velho Eu esqueci de não, velho Tem que levar uma calcinha na mão Já Ela foi Aí você dá um cheiro no cangote dela Ela olha pra você Agora é Espera aí, câmera Rodando Luz ok, pai? Ok Gravando Vai, dá um cheiro nela Senta de lado também, entendeu? Senta de lado também, entendeu? Fica aqui Pau, meu filho Pau, acabou Amor 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 Tamo junto, meu velho Vocês de lá e eu de cá Olhando o mesmo céu Que distância cruel Assisto o tempo passar Tento me dispersar Olhando o celular Olhando o celular Metade do meu coração Só quer te ver de novo E a outra só pensa em você Não tem nenhum espaço Pra eu amar alguém de novo Em mim só existe você E E nessas horas Meu sorriso é passageiro É aí que eu percebo A falta que me faz você E nessas horas Eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você De você De você Metade do meu coração Só quer te ver de novo E a outra só pensa em você Não tem nenhum espaço Pra eu amar alguém de novo Não tem nenhum espaço Em mim só existe você E E E E E nessas horas Meu sorriso é passageiro É É aí que eu percebo É aí que eu percebo A falta que me faz você E 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 Novo sucesso do baizinho Coração blindado Puxa e me desce Eu que não bebi agora tô bebendo Eu que não sofri agora tô sofrendo Ligando pra me ar, não tá me atendendo Querendo voltar e ela não tá me querendo Logo eu que tenho coração blindado Logo eu que não me apego a ninguém De repente tudo vai por água abaixo Olha eu sofrendo por outro alguém Que não me dá valor, que não quer me amar Deja um dia de mim que só sabe me pisar Mas tudo isso é bom, é bom pra saber Que eu não deveria confiar em você Olha como eu tô agora só o pó da rabiola E só vou parar se o dono não vai me esforçar Eu que não bebi agora tô bebendo Eu que não sofri agora tô sofrendo Ligando pra ela e ela não tá me atendendo Querendo voltar e ela não tá me querendo Eu que não bebi agora tô bebendo Eu que não sofri agora tô sofrendo Ligando pra ela e ela não tá me atendendo Ligando pra ela e ela não tá me querendo Logo eu que tenho coração blindado Logo eu que não me apego a ninguém De repente tudo vai por água abaixo Olha eu sofrendo por um outro alguém Que não me dá valor, que não quer me amar Deja um dia de mim que só sabe me pisar Mas tudo isso é bom, é bom pra saber E a confiar em você Olha como eu tô agora só o pó da rabiola E só vou parar se o dono não vai me esforçar Eu que não bebi agora tô bebendo Eu que não sofri agora tô sofrendo Ligando pra ele e ele não tá me atendendo Querendo voltar e ele não tá me querendo Eu que não bebi agora tô bebendo Eu que não sofri agora tô sofrendo Ligando pra ele e ele não tá me atendendo Querendo voltar e ele não tá me querendo Alô, tô no Nubá Capricho que hoje eu não tô só Tempinho Novaes é o nome dele Alô, tô no Nubá Puxa, tô no Nubá Puxa, tô no Nubá Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Mais uma semana e eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagens, você visualiza E você não responde E se quer machucar, machuca, mas depois facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Mas não pode tu falar Puxa uma moda Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Alô, bono do bar Para que puxe uma moda Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Faz uma semana e eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagens, você visualiza E você não responde E se quer machucar, machuca, mas depois facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, bono do bar Para que puxe uma moda Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Alô, bono do bar Para que puxe uma cerveja Alô, bono do bar Para que puxe uma moda Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Puxa, safadã Valeu, maizinho Valeu, maizinho Valeu, maizinho Valeu, maizinho Valeu, maizinho Essa é uma história real Hashtag fica a dica Bufu Depindo, maiz Oh, paizinho Pensando bem, vocês se merecem Mas a sua história não vai acabar bem Pois aqui se faz, aqui se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga De uma amiga E já agora eu vou ligar pra ela Da notícia que ela tanto espera Que ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo Baby, alô Oi, nego Tudo bem contigo Tudo bem Cheguei pra perguntar Se foi divertido Divertido? Te traí Eu nunca te traí Cala a boca Pois estava aqui Quando ele sim Me falou da lingerie E eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Mas onde que eu errei Sua ingrata Como a culpa é minha Explica, explica agora Como a culpa é minha Pensando bem, vocês se merecem Mas a sua história não vai acabar bem Pois aqui se faz, aqui se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga De uma amiga Já agora eu vou ligar pra ela Da notícia que ela tanto espera Que ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo Baby, alô Oi, nego Tudo bem contigo Tudo bem Só liguei pra perguntar Se foi divertido Divertido? Te traí Eu nunca te traí Cala a boca Pois estava aqui Quando ele sim Me falou da lingerie E eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Mas onde que eu errei Sua ingrata Como a culpa é minha Explica, explica agora Como a culpa é minha Explica, explica agora E aí galera Deve uma voz do Boizinho Tô aqui com o M10 O clipe foi um sucesso Graças a Deus E eu peço a vocês Dê um like Comentem Compartilhem aí No suamusica.com Vai ser o fluxo dos fluxos Vem mais clipe novo aí Puxa M10 Se inscrevam Se inscrevam Gravando O que é agora? Oi amor Oi amor Oi amor Oi amor Gravando Aí eu falo que tem dois Oi amor Tô um presente pra você Olha pra essa gente Eu esqueci Eu esqueci Eu esqueci Não A calcinha na mão Aí você dá um cheiro No cangote dela Ela olha pra você Agora é Espera aí Câmera Rodando Luiz ok pai Ok Gravando Vai Dá um cheiro nela Senta de lado também Entendeu? Pau meu filho Pau Cabo Boito Amigo pirata OCD O maior do CD O leo gravações Rodrigo Dal Londres Tamo junto Meu velho Vocês de lá E eu de cá Olhando o mesmo céu Que distância cruel Assisto o tempo passar Tento me dispersar Olhando o celular Metade do meu coração Só quer te ver de novo E a outra só pensa em você Não tem nenhum espaço Pra eu amar alguém de novo Em mim só existe você E nessas horas Meu sorriso é passageiro É aí que eu percebo A falta que me faz você E nessas horas Eu lhe ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você De você Metade do meu coração Só quer te ver de novo E a outra só pensa em você Não tem nenhum espaço Pra eu amar alguém de novo Em mim só existe você E nessas horas Meu sorriso é passageiro É aí que eu percebo A falta que me faz você A falta que me faz você E nessas horas Eu ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você E você E você Novo sucesso do baizinho Coração blindado Puxa e me desce Eu que não bebi Agora tô bebendo Eu que não sofri Agora tô sofrendo Ligando pra ele E ela não tá me atendendo Querendo voltar E ela não tá me querendo Bebida mais Mais sim Logo eu que tenho Coração blindado Logo eu que não me apego A ninguém De repente tudo vai Por água abaixo Olha eu sofrendo Por outro alguém Que não me dá valor Que não quer me amar Deja um dia de mim Que só sabe me pisar Mas tudo isso é bom É bom pra saber Que eu não deveria Confiar em você Olha como eu tô agora Só o pó da rabiola E só vou parar Se o dono do Pra me esforçar Eu que não bebi Agora tô bebendo Eu que não sofri Agora tô sofrendo Ligando pra ele E ela não tá me atendendo Querendo voltar E ela não tá me querendo Eu que não bebi Agora tô bebendo Eu que não sofri Agora tô sofrendo Ligando pra ela E ela não tá me atendendo Ligando pra ela E ela não tá me querendo Logo eu que tenho Coração blindado Logo eu que não me apego A ninguém De repente tudo vai Por água abaixo Olha eu sofrendo Por um outro alguém Que não me dá valor Que não quer me amar Dia de mim Que só sabe me pisar Mas tudo isso é bom É bom pra saber E a confiar em você Olha como eu tô agora Só o pó da rabiola E só vou parar Se o dono do Pra me esforçar Eu que não bebi Agora tô bebendo Eu que não sofri Agora tô sofrendo Ligando pra ele E ele não tá me atendendo Querendo voltar E ele não tá me querendo Eu que não bebi Agora tô bebendo Eu que não sofri Agora tô sofrendo Ligando pra ele E ele não tá me atendendo Querendo voltar E ele não tá me querendo Alô, tô no Nubá Capricho que hoje eu não tô só Tempinho Novaes É o nome dele Alô, tô no Nubá Puxa Puxa uma monta Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Puxa Puxa, safadão Puxa, menino Em Vila Paz Mais uma semana E eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagens Você visualiza E você não responde E se quer machucar Machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô, tô no Nubá Puxa Puxa uma monta Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Alô, tô no Nubá Para que puxe uma moda Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Faz uma semana E eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagem Te mando mensagens Você visualiza E você não responde E se quer machucar Machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô, tô no Nubá Puxa uma monta Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Alô, tô no Nubá Para que puxe uma moda Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Puxa safadão Valeu, maizinho! Essa é uma história real Hashtag fica a dica Bufu Depim do Navax Oh, paizinho Pensando bem Vocês se merecem Mas a sua história Não vai acabar bem Pois aqui se faz Aqui se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga De uma amiga E já agora eu vou ligar pra ela Da notícia que ela tanto espera Que ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo Baby, alô Oi, nego! Tudo bem contigo Tudo bem! Cheguei pra perguntar Se foi divertido Divertido? Me traí Eu nunca te traí Cala a boca Pois estava aqui Quando ele sim Me falou da lingerie E eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Mas só de que eu errei Sua ingrata Como a culpa é minha Explica 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 agora Como a culpa é minha Pensando bem Vocês se merecem Mas a sua história Não vai acabar bem Pois aqui se faz Aqui se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga De uma amiga Já agora eu vou ligar pra ela Dá a notícia que ela tanto espera Que ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo Baby, alô Oi, nego Tudo bem contigo Tudo bem? Só liguei pra perguntar Se foi divertido Divertido? Me traí Eu nunca te traí Cala a boca Pois estava aqui Quando ele sim Me falou da lingerie Que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Mas onde que eu errei Sua ingrata Como a culpa é minha Explica, explica agora Como a culpa é minha Explica, explica agora Oi, galera Deve uma voz do Boizinho Tô aqui com o M10 O clipe foi um sucesso Graças a Deus E eu peço a vocês Dê um like Comentem Compartilhem aí Nosuamusica.com Vai ser o fluxo dos fluxos Vem mais clipe novo aí Puxa, M10 Se inscrevam, meu filho Se inscrevam Gravando O que é agora? Oi, amor Oi, amor Oi, amor Oi, amor Gravando Oi, amor Tô preso pra você Olha pra essa gente Eu esqueci, velho Você se merece Eu esqueci de não, seu pai A calcinha na mão Aí você dá um cheiro No cangote dela Ela olha pra você Agora é Peraí, câmera Rodando Luiz ok, pai? Ok Gravando Vai, dá um cheiro nela Senta de lado também, entendeu? Pau, meu filho Pau, acabou Boa Alô, Donuto Bar Capricho aqui hoje Eu não tô só Tempinho Novaes É o nome dele Alô, Donuto Bar Puxa 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 E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Puxa 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 Mais uma semana E eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagens Você visualiza E você não responde E se quer machucar Machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô, bono do bar, puxe uma moda Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Alô, bono do bar, para que puxe uma moda Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Essa fada não identifica a paz E essa vai tocar em todos os países do Brasil Faz uma semana e eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagens, você visualiza E você não responde E se quer machucar, machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, bono do bar, puxe uma moda Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Alô, bono do bar, para que puxe uma moda Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Puxa, safadão Valeu, baizinho Ey, canza, safadão Amém